Sorte só pra mim 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 E nunca hei que levar Quando eu nasci minha mãe não sentiu dor Ela foi dar um espirro, deu a luz, aqui estou Olha só, só pra mim, só, só pra mim Só, só pra mim, meu bem, só tem só pra mim Olha só, só pra mim, só, só pra mim Só, só pra mim, meu bem, só tem só pra mim Olha só, só pra mim